A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na tarde desta segunda-feira, um homem de 20 anos, identificado como Cristian Sures Rodrigues, conhecido como Venenete, e um menor de idade foram presos em Guaíba andando com um veículo roubado de Camacuã. Segundo informações do 31º Pelotão de Operações Especiais de Guaíba, os homens circulavam em um voyage vermelho com placas clonadas. A ação foi conjunta com a inteligência da Brigada Militar e a fiscalização de trânsito do município. Com a dupla, foram apreendidos um revólver calibre .357 e uma pistola de brinquedo. Eles foram presos por porte ilegal de arma, receptação e corrupção de menor. Eles foram encaminhados à Delegacia de Pronto Atentimento de Guaíba. Cristian foi encaminhado ao presídio central e o menor de idade o entregue aos responsáveis. Música Música Música